Opa! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes, mais uma vez, trazendo mais uma dica super rápida de inglês para aquelas pessoas que estão querendo se aprimorar, não é verdade? Seguinte, minha gente, hoje a dica é muito bacana. Você já deve saber falar um monte de palavras em inglês, só que você nem sabe que sabe. Olha só, a maioria das palavras que terminam em português em al, a l, em inglês, geralmente, elas mantêm esse mesmo final. Olha que coisa doida! Então, se você já fala final em português, se você der uma americanizada, fizer um sotacão lindão e disser final, olha que beleza, já virou americano, já está falando inglês. Por exemplo, casual, casual. Se você já fala casual, é só dar uma incrementada, casual, e já está falando inglês. Olha que coisa de doido, gente! Se você já fala natural, dá uma incrementada assim, ó, natural, e já está falando inglês. Olha que dica maravilhosa, gente! Com isso, você já deve ter aumentado o seu vocabulário uns 80%. Continua seguindo a gente aqui. Na descrição do vídeo, eu vou deixar os links para as minhas redes sociais, para vocês me acompanharem lá também. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, clica aqui no sininho, se você quiser receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E um abraço!